Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça determina que o Ministério da Cidadania retifique dados que impedem beneficiária de sacar o auxílio emergencial. Atualmente, Luciano é motorista de aplicativo, mas até o ano passado, ele trabalhava como cobrador de ônibus no Distrito Federal. Foi demitido no final de 2019 e com a chegada da pandemia do novo coronavírus em 2020, viu as chances de um novo emprego ficarem mais distantes. Luciano precisou recorrer então ao auxílio emergencial pago pelo governo. Estava desempregado, estava sem as coisas dentro de casa, aí eu dei entrada e foi negado. Sem renda, ele protocolou um novo pedido, mas ainda aguarda a resposta da solicitação do auxílio. A primeira vez eles me negaram, dizeram que já tinha alguém da minha família recebendo, que é minha mãe lá em Lusiânia, e logo depois eles colocaram agora que está em análise. Assim como Luciano, outros brasileiros também tiveram auxílio negado por erro nos dados do Cadastro Único. Um caso muito parecido foi julgado pela primeira sessão do STJ, que concedeu habeas data para determinar que o Ministério da Cidadania retifique os dados de uma beneficiária no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, para que ela possa receber regularmente o auxílio emergencial pago durante a pandemia da Covid-19. O prazo para apresentar a prova da retificação é de cinco dias. A beneficiária afirma que o pagamento do auxílio foi negado porque constava que ela já recebia valores do Bolsa Família, o que segundo ela não é verdade. No Centro de Referência em Assistência Social, ela descobriu que no seu cadastro constavam várias informações incorretas e que até morava em outro município. A mulher procurou a data breve e o Ministério da Cidadania para pedir a retificação dos registros e informar sobre a suspeita de fraude, mas os pedidos não foram atendidos. No STJ, o relator do habeas data, ministro Herman Benjamin, apontou que o Ministério da Cidadania é parte legítima para responder nos autos, pois o Decreto 10.357 de 2020 estabelece que cabe à Secretaria Nacional do Cadastro Único, órgão vinculado ao Ministério, a gestão do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Quanto ao mérito do pedido, o magistrado destacou que o órgão ministerial concluiu que o Bolsa Família atribuído à beneficiária foi excluído por suspeita de fraude, o que corrobora as alegações dela. Legenda Adriana Zanotto